Derrama, Senhor, derrama a Tua moção sobre a minha vida agora Derrama sobre mim o Teu Espírito Derrama sobre mim, ó meu Senhor Faz-me sentir a Tua presença Faz-me sentir o Teu amor Eu sei que se importas comigo Eu sei que me amas também Eu sei que me amas também É a Tua palavra Que diz assim Jamais te lançarei fora Jamais te lançarei fora Então vem Então vem, Espírito Santo Vem sobre o meu ser Preencha o meu vazio E renova E renova O meu viver Então vem Então vem Vem, Senhor Vem, Espírito Santo Vem, Vem Então vem Então vem Chama por Ele Receba o meu ser Para vencer a Tua carne Para vencer o Teu eu Para vencer a Tua própria vontade Aleluia Oh, Espírito Santo Oh, Espírito Santo Eu Te amo Vai adorando Vai adorando Comece a adorá-Lo Comece a adorá-Lo Vem, Espírito Santo Vem, Espírito Santo